e como recuperar as fotos apagadas do seu celular e ser bem-vindo ao canal mundo tutors eu sou Humberto Rodrigues e para hoje vou te ensinar a recuperar fotos apagadas do seu celular bem simples bem fácil e prático mas antes será necessário ter esse aplicativo instalado o link para onde vai estar aqui na descrição do vídeo vai ter propaganda o canal depende muito dessas propagandas caso você não consiga baixar é só acessar o primeiro link da descrição vai ter um vídeo ensinando a passar aí da propaganda ou seja fazer o download toque bem aberto aqui o aplicativo dá uma explicação bem rápida aqui sobre o aplicativo nenhum aplicativo tem como intuito de recuperar as fotos apagadas no seu celular aqui nesta primeira opção se você marca essa caixinha você também vai poder recuperar as fotos que foram apagadas do seu cartão de memória nem dá um meu caso eu não tenho cartão de memória então não vou selecionar esta opção e aqui nessa opção no método de recuperação um é um método de recuperação um pouco mais rápido ou seja ele não vai ser mais deficiente ou seja não vai poder operar todas as fotos não vai ser uma recuperação mais profunda mas vai ser rápido para recuperar algumas fotos caso você queira recuperar todas as fotos mesmo apagadas recomendo que você marque a segunda opção ou seja seleciona a segunda opção médio de recuperação dois vai ser um pouco mais profundo e com certeza vai recuperar mais fotos ok e aqui nessa parte de baixo temos aqui a primeira opção instruções rápida caso você não entenda pela explicação do vídeo você pode dar um clique aqui vai ter uma instrução e aqui na segunda opção veja recuperar as fotos você vai ver as fotos recuperadas ou seja para uma pasta que vai ser criada aí tá ok e escolher recuperar as fotos você vai poder escolher todas as fotos recuperadas tá ok então para poder recuperar eu vou escolher aqui o método 1 neste método aqui você vai clicar no método de recuperação 1 ou método de recuperação 2 caso você tenha você que irá recuperar mais fotos é só clicar no método de recuperação 2 no meu caso é só um teste para poder mostrar para vocês vou clicar aqui no método de recuperação 2 ok aqui já vem a opção algoritmo 1 pressione iniciar para começar a recuperar mídias usando o primeiro algoritmo algoritmo 1 é rápido e eficaz se você clicar na opção começo praticamente vai poder recuperar ali ok mas antes deixa eu mostrar aqui e a minha galeria de imagens para vocês terão uma noção de como é que está ok aqui tenho câmera algumas fotos da câmera tem o download algumas imagens que eu utilizo para fazer capa ok e screenshot tem alguns screenshots que vocês podem ver mas não chegam basicamente meu whatsapp algumas imagens enviadas pelo whatsapp pixar tem algumas imagens capas que eu faço aqui para o canal bluetooth tem 3 tenho algum vídeo do whatsapp tenho alguns vídeos no caso o objetivo do programa recuperar 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 fotos vocês podem ver basicamente 70 350 119 337 69 18 basicamente não chegam mil imagens se eu clicar na opção começo no programa ele vai estar fazendo aqui a variedura do que então vou aguardar aqui mas a gente se você não é inscrito aqui no canal peço para se inscrever aqui no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho da notificação só assim você vai ajudar no crescimento do canal e ativando o sininho você será nosso caso nossos próximos e futuros vídeos aqui no canal ok vou aguardar aqui e já já voltamos e bem voltei aqui vocês podem terminar por favor clique em concluir para concluir algoritmo de recuperação e ver os produtos de recomendação dos meus produtores e tal você vai clicar na opção de terminar e aqui vai ter instrução final suas suas fotos deixa eu marcar aqui opa as suas fotos de recuperação se bem sucedidas será em uma pasta chamada how recovered photo para visualizar as suas fotos recuperadas e enviá-los para o seu computador navegue usando o navegador cheiros coisa do tipo mas o importante é você saber que as fotos recuperadas caso a operação foi bem sucedida vai para a pasta how recovered photo tá ok então você pode clicar na opção veja recuperar as fotos aqui em baixo e aqui já vai ter recomendação de um software deles estou ok vou clicar em voltar e vocês podem ver que ele agora acabou de criar essa pasta aqui how recovered photo e basicamente está ocupando 148 megabytes apenas de foto ok vocês podem ver que estão aqui todas as fotos que eu tinha no meu celular em que eu tinha apagado e algumas que talvez tenha aqui mas enfim vocês podem ver tem aqui várias fotos várias fotos já recuperadas ok então vou sair aqui para vocês vou abrir meu gerador de cheiros para vocês poderão ver onde fica a pasta a pasta criada e quantas fotos mais ou menos foram recuperadas ok abri aqui meus gerador de cheiros vocês podem ver foi criada aqui uma página chamada how recovered photo e tenho 1245 itens ou seja 1245 imagens recuperadas todas esses aqui são as imagens e recuperadas pelo programa tá ok bem simples bem fácil você já tem todas as imagens que você acabou de apagar já recuperadas aqui prontas para você poder passar para seu computador ou poder reutilizá-las ok então basicamente é isso e espero que você tenha gostado ok gostou deixe o seu like que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo só assim você vai saber que mais pessoas gostaram gostaram que vai ajudar a recomendar este vídeo para mais pessoas ok então basicamente é isso eu fico por aqui até o nosso próximo vídeo fui e aí e aí oh e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho